Falta de respeito fazerem isso, ficou ridículo, é só isso que eu digo. Em vez de mandarem redublar, por que não levar essas vozes clássicas para serem tratadas dentro de um estúdio e assim relançarem o filme com a dublagem clássica? Quando um grande filme blockbuster é lançado, sabemos que a dublagem que ele ganhará será sua versão oficial em cada país. Ele se tornará popular e assistido mais de uma vez pelo público, seja nas salas de cinema ou no conforto do lar através de streamings e mídias físicas. Mas o que acontece quando um grande filme consagrado como um clássico atemporal ganha uma redublagem? Os fãs do filme Titanic talvez tenham essa resposta. No vídeo de hoje vamos destrinchar as diferenças entre as dublagens do filme, trazer algumas opiniões sobre a redublagem que inclusive foi parar no reclame aqui, explicar alguns motivos que fazem com que um filme seja redublado e muito mais. Então se você é um admirador da dublagem brasileira ou mesmo um fervoroso fã do filme como eu, fica coladinho comigo até o fim, pois vamos esmiuçar a redublagem do Titanic. Para fins de contextualização, a dublagem clássica do filme Titanic foi feita nos extintos estúdios da Herbert Richers, com direção de dublagem a cargo de Marlene Costa, para as mídias televisão, VHS, DVD e TV paga. E traz em seu elenco principal de vozes, Danton Mello dublando Leonardo DiCaprio na pele de Jack Dawson. Quando não se tem nada, não se perde nada. É a hora da verdade. A vida de alguém está para mudar. Fabrício? Mônica Rossi dublando Kate Winslet na pele de Rose the Whitby Cater. A diferença entre o gosto de Carl in Art e o meu é que eu tenho gosto. São fascinantes. É como estar num sonho. Marco Antônio Costa dublando Billy Zayme na pele de Kaledon Rockley. Isso é totalmente inaceitável. O que o fez pensar que poderia pôr as mãos em mim? Olhe pra mim, seu imundo. O que pensou que estava fazendo? Geisa Vidal dublando Francis Fisher na pele de Ruth the Whitby Cater. Não quero que veja aquele rapaz. Entendeu? Rose. Entendeu? Isso não é um jogo. Sabe que nossa situação é precária. Sabe que o dinheiro acabou. Sônia de Moraes dublando Gloria Stewart na pele de Rose Idosa. Foi há 84 anos. E ainda sinto o cheiro da tinta fresca. Da porcelana nunca usada. E mais um brilhante time de dubladores como Hélio Ribeiro, Alfredo Martins, Carlos Saidel, Darcy Pedrosa, Francisco Quintiliano, entre outros. Já a redublagem ficou por conta do estúdio Dubla Vídeo, com a direção de dublagem a cargo de João Francisco Garcia, para as mídias Cinema, Relançamentos, Blu-ray e DVD 2ª edição, TV Paga, Google Play Filmes, YouTube Filmes, Star Plus, Televisão, e traz em seu elenco principal de vozes. Rodrigo Andreato dublando Leonardo DiCaprio na pele de Jack Dawson. Quando não se tem nada, não se perde nada. Agora chegou a hora da verdade. A vida de alguém aqui está pra mudar. Fabrício. Tatiane Kepomer dublando Kate Winslet na pele de Rose the Whitby Cater. A diferença entre o Cal e eu é que meu gosto é apurado. São fascinantes. É como estar num sonho. Alexandre Marconato dublando Billy Zeme na pele de Caledon Hockley. Isso é totalmente inaceitável. O que o fez pensar que poderia pôr as mãos na minha noiva? Olhe pra mim, seu canalha. O que pensou que estava fazendo? Cecília Lemes dublando Francis Fischer na pele de Ruth the Whitby Cater. Não quero que veja aquele rapaz. Você entendeu? Rose. Você entendeu? Isso não é um jogo. Sabe que nossa situação é precária. Sabe que nosso dinheiro acabou. E mais um brilhante time de dubladores como Felipe Grinan, Carlos Campanile, Francisco Bretas, Luiz Antônio Lobui e Yuri Chesman. Entre outros dubladores da cena paulista. Inclusive uma curiosidadezinha bem legal aqui, gente. O Felipe Grinan esteve envolvido tanto na dublagem clássica quanto na redublagem. Sendo que na dublagem clássica ele fez apenas uma pontinha. E na redublagem ele dubla o Pio Paxton como Brock Lovett. Com licença, senhor. Outro aviso de gelo. Este veio de Norda. Luiz XVI usava uma pedra fabulosa que se chamava o Diamante Azul da Coroa. Ele desapareceu em 1792. Diferenças entre dublagens. A primeira diferença que podemos destacar logo de cara no início do filme está na ausência da leitura dos letreiros da tela. Na dublagem clássica, essas inscrições eram lidas e narradas pelo dublador Maurício Berger ao decorrer do filme, exceto o título e a versão brasileira. Já na redublagem, não há leitura de placas. Painel indicador de comportas à prova d'água. Outra clara diferença está no som da redublagem. O áudio é mais límpido e as vozes seguem o padrão estéreo como no original em inglês. Em contrapartida, na dublagem clássica, as vozes não seguem o padrão original de vozes em inglês, sendo em qualidade mono. Para ilustrar melhor, com fones de ouvido, reparem nesses trechos. Outro detalhe que um ouvido mais clínico pode notar na redublagem é que em comparação com a clássica, há menos dubladores nos vozerios. Esse termo é utilizado para qualificar todas as vozes de fundo que correspondem a figurantes de uma obra, como pessoas conversando discretamente em um restaurante, torcedores em jogos gritando, e no caso do Titanic, gritos desesperados de socorro. Observe atentamente a essas cenas. E para vocês não acharem que a gente só está atacando a redublagem, ou mesmo para dizer que a dublagem clássica é 100% perfeita, ainda que a nossa memória afetiva diga isso, nos deparamos em algumas cenas com trechos que deveriam ser dublados vazios. Estas pequenas lacunas foram preenchidas na redublagem, corrigindo esta micro falha da dublagem clássica. Para vocês entenderem melhor, vejam só esses fragmentos. E com relação aos diálogos, também podemos notar algumas diferenças atreladas à tradução e adaptação, mas melhor do que falar será mostrar alguns exemplos. E isto nos leva ao próximo ponto deste vídeo, reclamações sobre as interpretações e escalações das vozes na redublagem. Um dos fatores que mais incomodam os fãs de Titanic no Brasil, é a má escalação de alguns ou vários dubladores na redublagem do filme. Um exemplo claro e gritante de escalação equivocada na minha opinião pessoal, é o Rodrigo Andreato dublando Leonardo DiCaprio. Tanto pelos excessos e exageros, Seu idiota imbecil! Desgraçado! quanto pelas escorregadas de interpretação. Parece como umas mil facas entrando bem no meio do seu corpo. Não dá pra respirar. E não dá pra pensar... em mais nada a não ser na dor. Mas não me entendam mal pessoal, particularmente eu admiro muito o trabalho dele como dublador. E estou ciente de que a culpa não seja dele, sim de quem o escalou harmoniamente. Como também não me compete criticar a nenhum profissional envolvido na redublagem. Mas contra fatos não há argumentos, a escolha não foi assertiva. E inclusive as críticas à redublagem foram tantas que chegaram até o reclame aqui. Vou ler e reagir a algumas delas. Essa reclamação aqui foi feita por um assinante do Telecine, que questiona o porquê da nova dublagem. Abre aspas. Amo o filme e sempre assisto. Mas com a nova dublagem, ficou ruim. Com a dublagem antiga é mais empolgante assisti-lo. Não há possibilidade de ter uma versão do Titanic na dublagem antiga, por favor? Obrigada. Fecha aspas. Em resposta, a empresa não disse nada concreto sobre a dublagem. Mas se colocou à disposição da usuária caso houvessem questionamentos futuros. Já outra usuária questiona ao Telecine o porquê da redublagem do filme. Alegando que não gostou e de que sua experiência foi arruinada. Abre aspas. Sinceramente, não gostei. Estragou todo o filme que eu tinha na minha mente. Por isso, não se deve mudar dublagens já feitas. Perdemos o encanto. Pelo menos é isso que eu sinto quando assisto pelo Telecine. Telecine estragou um clássico. Fecha aspas. Esse comentário, pessoal, eu acho até de certa forma um pouquinho exagerado. Porque o que que acontece? O filme com a dublagem clássica continua disponível por aí. Dá pra encontrar. Então a dublagem clássica, ela não deixou de existir. Só porque agora temos uma redublagem e a redublagem tá mais em evidência. O que de certa forma eu lamento um pouquinho. Enquanto um fã da dublagem clássica e um telespectador do filme. É o fato da dublagem clássica tá sendo deixada de lado. Sumindo aos poucos. Inclusive nas exibições em TV aberta. Em detrimento da redublagem. E outra, galera, cabe informar que a responsabilidade pela redublagem não é do Telecine. Não foi a pedido do canal, do grupo Telecine, que o filme foi redublado. Nem tão pouco a responsabilidade é de alguma emissora de TV paga do Brasil. Talvez, pessoal, tenha sido uma imposição da distribuidora do filme ou do próprio diretor da obra. Porque, segundo me consta, parece que ele esteve envolvido na escolha de algumas das vozes para a redublagem. O Telecine respondeu ao usuário o seguinte. Abre aspas. Se perdendo, seja num incêndio ou em algum evento natural. Como, por exemplo, enchentes. Tornando-se assim uma Lost Media. Mídia perdida. Então, nesse caso, se fazia necessária uma nova dublagem. Como aconteceu com Cavaleiros do Zodíaco, após o incêndio da Rede Manchete. Onde a dublagem principal se perdeu. Filmes como, por exemplo, Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador. Ou o próprio Exorcista tiveram, tipo, cinco dublagens. Seis dublagens. Cada uma para uma mídia específica. O Exorcista, por exemplo, tinha uma dublagem para Globo. Tinha uma dublagem para o SBT. Uma dublagem para o relançamento nos anos 2000. E uma dublagem para avião. Hoje, esse tipo de coisa é mais difícil de acontecer. Outra razão para a redublagem de uma obra é a atualização ou melhoramento sonoro e artístico de um produto. Por exemplo, a dublagem original é muito antiga. E como uma versão de imagem melhorada do filme foi lançada. Vamos atualizar a dublagem também. Ou a dublagem antiga tinha boas interpretações. Mas o áudio ou o sincronismo labial não estavam muito adequados. Então, vamos redublar e corrigir esses detalhes. No processo, é comum que as vozes sejam trocadas de alguns dubladores ou mesmo de todo o elenco. Por questões como a indisponibilidade do elenco original. Tipo, morte de alguns dubladores ou a voz daquele dublador ter mudado de forma drástica. Enviabilizando sua participação na redublagem. Por exemplo, vocês acham que se o filme Titanic fosse re-re-dublado. O Danton Mello estivesse disponível. A voz dele ainda se encaixaria no Leonardo DiCaprio para dublar o Jack Dawson. Ou mesmo a Monica Rossi ainda teria voz para dublar a Kate Winslet. A Monica Rossi cai entre nós, né? Ela já tinha uma voz um tanto quanto madura para dublar a Kate Winslet já na época. Imagina agora. Simplesmente não seria viável, né galera? E tem uma outra questão também, meus amigos. Às vezes a primeira dublagem é tão ruim que uma redublagem se faz necessária. Porque isso acontece, pessoal. Às vezes a primeira dublagem já é ruim. Então teria que se fazer uma redublagem para poder tentar dar uma qualidade digna para aquela obra. Porque se os fãs deixam de assistir um conteúdo por conta de uma dublagem ruim, isso daí pesa no bolso da distribuidora. Em poucas palavras, às vezes o barato para a distribuidora acaba saindo muito caro. No fim das contas, graças à facilidade que hoje temos no acesso de conteúdos audiovisuais, só depende de nós continuarmos prestigiando a dublagem clássica de Titanic. Seja através de nossas mídias físicas, ou de players legalizados onde a dublagem clássica esteja disponível. E se você curtiu o vídeo, comenta aí qual das dublagens você prefere. Ou então, conta aí. Quem você escalaria para fazer uma re-re-dublagem do filme Titanic caso o filme precisasse de uma nova dublagem? Tipo assim, daqui a pouco o filme está completando 30 anos, James Cameron decide relançar o filme com as cenas deletadas, o filme precisa de uma nova dublagem. Quem você acharia que ficaria legal dublando o nosso casal protagonista? Ah, e em qual estúdio você gostaria que o filme fosse redublado? Deixe seu gostei e ative o sininho para mais vídeos como esse. Comenta também se você gostaria que a gente falasse de outros filmes que foram redublados, que a gente comparasse, tipo o próprio Exorcista mesmo. Nos despedimos sem dizer adeus jamais, e fiquem todos com Deus! You're here, there's nothing I'm here, and I know that my heart will go on... Beijo!